E se você trabalha com conserto de iPhones e não tem essas 5 ferramentas, com certeza você está muito longe de fazer reparos avançados. Então presta bem atenção nesse vídeo porque essas são as 5 ferramentas que não podem faltar na sua bancada. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cell Assisté, que hoje eu vou falar sobre 5 ferramentas para consertar iPhones que não podem faltar na sua bancada. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui porque eu estou sempre trazendo dicas para quem está começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar enrolando, vamos logo começar aqui. Pessoal, eu estou sempre trazendo alguns vídeos aqui sobre ferramentas, mas se tem um tipo de vídeo que muita gente me pede é no caso sobre ferramentas para iPhones. Isso porque na internet tem muito pouco conteúdo sobre ferramenta de iPhone e também muito pouco conteúdo sobre como utilizar essas ferramentas. Então nesse vídeo aqui, eu vou estar te falando sobre 5 ferramentas que você precisa ter se você trabalha com conserto de iPhones e também vou estar explicando sobre como utilizar cada uma delas. Bacana? Bom, dito isso pessoal, agora eu vou estar mudando a câmera para a minha bancada para eu conseguir mostrar de pertinho para vocês todas as ferramentas. Eu te vejo lá na bancada e até lá. E bom pessoal, chegando aqui na bancada, a primeira ferramenta que eu tenho para mostrar para vocês seria no caso esse suporte para abrir iPhones. Por que eu considero esse suporte uma ferramenta muito necessária? A gente sabe que hoje em dia tem muitos iPhones que tem a tela extremamente fina. Como por exemplo aqui o iPhone 12 mini, deixa eu pegar um aqui, acho que é esse aqui. Olha só, a tela desse iPhone pessoal, ela é extremamente fina, olha só. Quando muitas vezes a gente enfia a espátula no cantinho aqui para retirar essa tela, ela acaba trincando ou por baixo ou pelos cantos aqui. E normalmente pessoal, os novos iPhones, todos eles vão vir no caso, justamente como no caso essa tela fininha também. E para a gente remover com mais segurança, a gente vai utilizar esse tipo de suporte aqui. Como que ele funciona? Vou pegar aqui um iPhone X para estar dando um exemplo para vocês. Eu vou fechar ele aqui. E vamos supor que a gente recebeu esse iPhone X completamente fechado e a gente vai precisar abrir esse iPhone aqui. Aí no caso você tem medo de enfiar a espátula e acabar quebrando. O que você vai fazer? Você coloca o seu iPhone aqui, regula aqui certinho, ok? Prende ele bem aqui. Prendi, perfeito. Agora, a ventosa aqui você sempre vai regular bem próximo da parte de baixo aqui. Vamos lá, deixa eu trazer para cá. Está aqui bem próximo da parte de baixo. Rosquei essa parte aqui, até que no caso, se eu rosquear para cá, ela vai subindo. Deixa eu mostrar para vocês, espera aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E ela vai afastando aqui a ventosa do meu aparelho. O que eu preciso é que essa ventosa encoste na tela. Então eu venho aqui desrosqueando até ela encostar na tela. Vamos lá. Prontinho, encostou aqui. Agora, eu forço um pouquinho para baixo e eu dobro aqui a ventosa. Prontinho, nesse momento ela prendeu aqui. E agora, agora eu vou começar a rosquear aqui. E essa lateralzinha vai começar a subir aos pouquinhos. Prestem atenção aqui. Aqui ela já está meio solta, pessoal, mas é mais para mostrar para vocês como seria caso o aparelho estivesse montado, perfeito? Vamos lá. Olha só, começa a subir. Vem subindo e vem desmontando toda a parte de baixo aqui. Perfeito. Lembrando, pessoal, de não fazer esse movimento aqui. Por quê? Porque às vezes o flex pode ser embaixo ou bem aqui do lado vocês podem danificar aqui. Aqui eu só estou mostrando para mostrar que abriu mesmo. Perfeito? Bom, dito isso, pessoal, esse suporte aqui, o nome dele seria, no caso, SS601G. Não recomendo que vocês comprem esse daqui. Por quê? Porque esse daqui não serve para desmontar, por exemplo, iPhones menores. O iPhone 12 mini aqui, ele não deu muito bem para desmontar porque a tela é muito pequena. Tem alguns suportes iguais a esse daqui que a ventosa é menor. Pelo fato de ela ser menor, ela pega telas menores também. Então, por isso, eu recomendo um que seja igual a esse daqui, mas que tenha uma ventosa menor. O meu eu comprei, não chegou ainda do AliExpress, mas quando chegar eu mostro para vocês. Perfeito? Bom, dito isso, a segunda ferramenta que eu tenho aqui para mostrar para vocês seria, no caso, o iBridge. Renan, para que serve o iBridge? Pessoal, o iBridge, ele consegue, no caso, ajudar a gente a medir algumas trilhas que às vezes a gente não conseguiria sem ele. Como assim, Renan? Não entendi. Vamos supor que eu tenha esse iPhone 7 Plus e eu preciso medir uma tensão da tela. A gente sabe que algumas tensões da tela só vão aparecer quando a tela estiver conectada. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, pegar o iBridge. E no iBridge vai vir vários flex aqui. Vários flex. Cada flex para um setor. Setor de câmera, de carga, entre outros aqui. Bacana? Esse daqui é o do setor da tela. Bacana? Como que funciona isso daqui? Prestem atenção. Aqui eu tenho um conector onde eu vou conectar a minha tela. Olha só. E esse outro conector eu vou conectar aqui na placa do aparelho. Então, eu venho aqui, conecto aqui. Vamos lá. Deixa eu conseguir conectar. Conectei aqui. Maravilha. E eu conectei aqui. Ficou desse jeito aqui. E a minha tela, pessoal, eu vou conectar bem aqui. Nesse flex aqui. Perfeito? E aí, eu consigo vir aqui. Deixa eu melhorar aqui para vocês conseguirem enxergar. E por aqui, eu consigo estar medindo todas as tensões e verificando se, no caso, elas estão aparecendo com a minha tela conectada aqui. Ou seja, eu consigo conectar a tela e ter um espaço gigantesco para eu medir as tensões aqui sem ter que ficar me matando. Além de que, pessoal, no iBridge ele já mostra também os valores em condição reversa que cada trilha tem que ter. E ele também mostra quando alguma trilha tem que ter tensão. Como, por exemplo, cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver se tem aqui. Essa daqui, 5.7 volts. Deixa eu tentar mostrar certinho para vocês. Essa daqui, 5.7 volts. Essa também. Essa 1.1 ou 1.8 na verdade. Essa 5.1 e assim por diante. Então, aqui, ele já mostra muita coisa para a gente. O que ajuda bastante na hora da gente estar medindo, no caso. Bacana? Lembrando, pessoal, que o iBridge vocês vão ter um para cada modelo. Como assim? Esse daqui, ó, que eu estou, é a do iPhone 7 Plus 7.5.5. Na verdade, 7.5.5. Bacana? O iPhone 7 Plus aqui, ó. Tem também do iPhone X, do iPhone 11, do iPhone 12 e assim por diante. Renan, eu tenho que comprar todos? Pessoal, não recomendo que vocês comprem todos. Por quê? Porque cada um custa, em média, aqui, mais ou menos uns 300 reais. Ah, vou deixar isso aqui depois arrumo. Tá muito bagunçado. Mas, bom, dito isso, pessoal, cada um custa, em média, 300 reais. Eu recomendo que vocês comprem os que mais dão defeito. Por exemplo, eu tenho do iPhone 7. Aí eu tenho também aqui, ó, do iPhone X. Eu comprei recentemente do iPhone 11 e do iPhone 12 porque eu vou precisar. Mas dos outros eu não tenho, não. Bacana? Eu só tenho desses modelinhos que vocês estão vendo aqui mesmo, perfeito? Bom, dito isso, pessoal, essa daqui seria a nossa segunda ferramenta. E agora vamos passar aqui, ó, para a terceira ferramenta que, na minha opinião, todo mundo que trabalha com iPhone acima do X tem que ter. Que seria, no caso, o iSocket. Renan, o que é o iSocket? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Olha só, o iSocket, pessoal, ele seria, no caso, uma ferramenta que vai te ajudar a conseguir testar as placas dos iPhones separadas. E por que ele é tão útil assim? Vou pegar ele aqui para conseguir mostrar para vocês. A gente sabe, pessoal, que os iPhones... Deixa eu pegar aqui o 2000. Pelo menos acima do X, eles são compostos, em sua maioria, por duas placas. Como assim, em sua maioria? Por exemplo, o iPhone XR, ele tem uma placa só, bacana. Mas na maioria dos iPhones, eles têm duas placas. E é uma placa soldada em cima da outra. Essa daqui é uma sucata, perfeito? Mas, bom, fica uma soldada em cima da outra, assim, ó. Elas são soldadas, pessoal, através desses pontinhos de solda aqui, ó. E cada pontinho, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, desses pontinhos aqui, ó. Cadê, cadê? Desses pontinhos aí. E cada pontinho desses aqui, pessoal, eles vão carregar uma trilha diferente. Muitas vezes, quando, no caso, o iPhone acaba caindo aqui, ó, ele acaba trincando uma solda aqui e alguma coisa para de funcionar. Por exemplo, tem muito iPhone que cai aqui e para de dar rede justamente porque deu solda fria nesse meio aqui. Entretanto, a gente sabe que dá muito trabalho você separar as placas, soldar de novo para soldar e ver se funcionou. Porque se não funcionar, você vai ter que desmontar tudo de novo. Então, nesse caso, a gente tem aqui, ó, o iSocket. O iSocket, ele serve para a gente conseguir testar essas placas separadas para saber se é somente uma solda fria. E como que a gente faz? A gente vai abrir ele aqui, ó. Ok? E aqui, ó, a gente tem, se eu não me engano, o do 12 Mini. Isso, ó, do 12 Mini aqui, ó. Normalmente, tem que tirar essa parte de plástico que está aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa daqui. Ok? E aqui, ó, ele mostra para você a posição de cada um, ó. 12 Pro Max, 12 Pro e 12 Mini aqui, ó. 12 Mini aqui. Então, eu pego aqui a parte de baixo do 12 Mini. E eu vou colocá-la aqui, ó. Ok? Forço aqui. Forço aqui. Maravilha. Excelente, ó. Certinho. E agora? Agora, pessoal, eu vou pegar aqui, ó, e eu vou posicionar mais ou menos aqui. Isso, olha só. Desse jeitinho aqui, ó. E agora? Agora eu pego a minha outra placa e eu posiciono aqui. Nesse meio, pessoal, vão ter alguns ferrinhos. Deixa eu mostrar para vocês. Esses ferrinhos aqui, ó, eles vão de um lado até o outro. Olha só. Esses ferrinhos, eles vão meio que simular a soldagem da placa. Então, é como se a placa estivesse soldada antes mesmo dela estar soldada. Então, a gente coloca aqui, ó. Vamos lá. Está enroscando aqui na minha luva. Espera aí. Deixa eu tirar essa luva aqui. Para parar de me atrapalhar. Aí. Agora, aqui primeiro, certo? Pego aqui essa placa, coloco aqui em cima. Bonito. Vou pegar aqui, ó, e agora eu vou posicionar assim, ó. Não assim, do jeito que eu posicionei. Porque assim você vai quebrar a placa. Bacana? Mas se não for assim, com carinho você consegue sim. Olha só. A gente vem aqui, ó. Vamos posicionar. É assim. Isso, olha só. Assim, ó. Aí aqui, pessoal, ele tem duas presilhinhas do lado. Você força de um lado, abre do outro, força do outro e trava aqui, ó. Ok. Travou aqui, ó. Está certinho. É como se o aparelho estivesse já soldado. Você vai pegar a tela, vai conectar aqui. Conecta o aparelho na fonte, por exemplo. Ou até mesmo na bateria. E você vai pulsar o power. Pulsou o power, você vai pegar, vai ligar o aparelho aqui e vai testar tudo. Por exemplo, vamos supor que antes de você fazer isso aqui, o aparelho não funcionava a rede. Quando você fez isso daqui, ó, ele voltou a funcionar a rede. Então agora você sabe que é só uma solda fria nas duas placas. Você pode fazer o rebalho em tranquilo e vir aqui soldando que você sabe que vai voltar a funcionar. Agora, se você fez aqui, ó, a união dessa forma aqui com o iSocket, e mesmo assim o aparelho não voltou da rede, você já sabe que no caso não é uma solda fria aqui, ó, nessa placa. Ou seja, provavelmente é alguma coisa a mais que tem. Tem algum outro defeito. Aí cabe a você saber como analisar, perfeito? Mas bom, dito isso, pessoal, a próxima ferramenta depois do nosso iSocket aqui, ó, deixa eu deixar ele pra lá, pra tá mostrando aqui pra vocês. Sai daí, rapaz. Deixa eu desgrudar ele daqui. Olha só, vamos, vamos, vamos. Aí, tirei. Vou pegar aqui a próxima ferramenta que seria a nossa JCV1SE aqui. Renan, pra que que serve a JCV1SE? Pessoal, a JCV1SE, ela tem tanta função que é até difícil especificar uma só. Mas aqui eu vou tá falando sobre quais são as três principais funções dela. Três ou quatro, não sei. A gente vai contando junto aqui, bacana? Primeira principal função, ela consegue zerar o ciclo de vida da bateria e também colocar a saúde da bateria novamente em 100%. A gente sabe que tem muitos iPhones que quando a gente troca a bateria aqui, o que acontece? A bateria, ela fica mostrando a saúde da bateria antiga. Por exemplo, você tira uma bateria de 80% de saúde, coloca uma nova e ela fica mostrando a saúde da bateria que tinha 80%. Então essa daqui tem 100%, mas mostra como se tivesse 80%. Nesse caso, a gente consegue usar aqui, ó, a JCV1SE pra de novo colocar a saúde da bateria em 100%, perfeito? Então essa é a primeira função dela aqui. Segunda função dela é extremamente importante, recuperar o True Tone da tela. Pessoal, tem muito iPhone que quando a gente troca a tela, o True Tone, ele não volta. Ou seja, não tem mais True Tone no iPhone. Aí pra recuperar o True Tone, a gente consegue tá utilizando aqui, ó, a nossa JCV1SE pra tá fazendo esse trabalho. Então, na minha opinião, é muito útil, bacana? Segunda função extremamente importante, a gente pode tá utilizando ela aqui, ó, pra tá reparando o Face ID, no caso, os dois componentes que são os principais do Face ID, tanto o Dot Projector quanto o Fluid Illuminator. Então, na minha opinião, pessoal, essas são as três principais funções que são as mais importantes da JCV1SE. Entretanto, prestem atenção, pra gente fazer esses reparos, cada reparo aqui, ó, tem que ter a sua plaquinha específica. Como assim? Aqui, ó, eu tenho a plaquinha de bateria, eu tenho a plaquinha aqui, ó, de flex de carga, do VibraCal, tem a plaquinha de um monte de coisa, mas as que eu mais uso é a da tela, no caso, pra recuperar o True Tone, a do Face ID e também a da bateria, perfeito? Extremamente importante. Pessoal, quando vocês forem comprar a JCV1SE, comprem também as plaquinhas aqui, ó, comprem a plaquinha do Face ID, a da tela e a da bateria já, porque essas são as que você mais vai usar, bacana? Bom, dito isso, como que a gente faz pra trocar as plaquinhas? Bem simples, ó. Aqui do cantinho, ó, ela tem alguns relevos, olha só, você consegue enfiar a unha aqui, ó, puxa um pouquinho desse lado e ela já solta aqui, bacana? Soltou em cima, soltou embaixo, tranquilo. Todas as plaquinhas vão ter esses dois encaixes aqui, ó, esses encaixes você consegue vir aqui, ó, alinha eles primeiro, vê se tá bem alinhado e força, olha só. Prontinho, ó, encaixou certinho, já vai funcionar perfeitamente aqui, bacana? Lembrando, pessoal, que aqui eu não vou estar mostrando com detalhes a JCV1SE, porque é muita função e eu não tenho nenhum aparelho aqui pra recuperar o True Tone ou zerar o ciclo de vida da bateria ou até mesmo reparar o Face ID. Entretanto, aqui no canal já tem um vídeo onde eu mostro passo a passo como recuperar o True Tone usando a JCV1SE. Pra quem não viu, eu vou deixar aqui em cima. E se vocês quiserem, eu também posso trazer um aulão ensinando passo a passo todas as funções aqui da JCV1SE. Pra quem quiser, é só comentar aqui embaixo. Renan, traz o aulão da JC, porque assim eu sei que vocês querem e eu trago aqui pro canal, perfeito? Bom, dito isso, pessoal, agora que a gente já falou aqui sobre a JCV1SE, eu vou colocá-la aqui e eu vou falar, no caso, sobre a última ferramenta. A última ferramenta, pessoal, seria mais um programa do que uma ferramenta. Entretanto, todo programa também é uma ferramenta, que seria, no caso, a nossa Wuxinji. A Wuxinji, pessoal, é um programa que eu já mostrei várias vezes aqui no canal. Por quê? Porque é um programa que eu uso muito pra reparar iPhones. Qual que é a principal função da Wuxinji? A Wuxinji, ela é um programa aqui, ó, de esquemas elétricos. Vou pegar aqui, ó, o esquema elétrico do iPhone X. Olha só, iPhone X. E eu vou abrir aqui. No entanto, pessoal, a Wuxinji, ela mostra muito mais do que somente o esquema elétrico do aparelho. Ela mostra diversas coisas que a gente consegue estar utilizando, principalmente na hora de fazer reparos avançados. Deixa só ela abrir aqui que eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Vamos lá. Tá abrindo aqui. Olha só, perfeito. Aqui ela abre o layout da placa e depois, ó, ela abre aqui os esquemas do aparelho. Primeira função que eu considero, assim, extremamente importante da Wuxinji. Ela te mostra valores em condição reversa. Então, ó, quando você se aproxima aqui, ó, dos conectores, todos eles, ó, ela vai te mostrar os valores em condição reversa. E só isso daqui, pessoal, eu já apagaria essa ferramenta porque é excelente ter essa informação. Segunda coisa que eu considero extremamente importante. Ela te mostra pra onde que vão as trilhas. Ó, você dá um clique aqui, ó, ela te mostra que sai daqui e depois vem, ó, pra CPU aqui direto, ó. Assim como se você pegar outras trilhas, ó, você consegue ver, ó, pra onde que vai cada trilha aqui, ó, e onde que ela passa no caso. Isso, na minha opinião, também é excelente. Agora, pessoal, terceira função que eu não trocaria por nada nessa ferramenta, que é, no caso, o multilayer. Seria, no caso, multicamadas. Como assim? Vamos supor, ó, que você veio aqui e você retirou, ó, esse conector bem aqui, ó. Você retirou o J4200. Aí você perdeu a trilha de número 11 e você não sabe pra onde ela vai. Olha só, no caso aqui, ó, ela vem pra CPU. Aqui, pessoal, nem sempre vai ser necessário você vir aqui e retirar a CPU. Você pode vir aqui, ó, nesses números que tem aqui no canto. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nesses números aqui, ó, A1, 2, 3, 4 e assim por diante. E você vai clicando. Por exemplo, o 1 é a primeira camada do aparelho. Olha só, na primeira camada, pessoal, essa trilha não passa. Olha só, em nenhum lugar da primeira camada. Maravilha. Então a gente aproxima aqui, ó, e clica no 2, segunda camada. Também não passa na segunda camada. Clica no 3, terceira camada. Olha só, essa trilha aqui, pessoal, ela passa na terceira camada da placa. Bem aqui, ó. Se eu perdi essa trilha, o que eu poderia fazer? Eu poderia retirar esse conector e eu poderia fazer um quadradinho aqui, ó, com o bisturi. Bem aqui, ó. Fazia um quadradinho aqui. Pera aí, deixa eu tirar isso aqui que não ficou certo. Fazia um quadradinho bem aqui, ó. E eu ia raspando aqui, bem nesse cantinho, até chegar aqui, ó, nessa trilha. Quando eu chegasse nessa trilha, eu ia puxar um jumper, por exemplo, daqui, ó, puxar um jumper daqui, pra cá, e eu ia recuperar essa trilha aqui, ó, sem que eu precisasse retirar a minha CPU. Entretanto, se eu não tivesse esse software de leitura de esquema, não teria como eu fazer isso. Lembrando, pessoal, também, que tem algumas outras coisas que a gente tem que prestar atenção. Por exemplo, a camada 2 e 1, elas estão primeiro que a camada 3. Por exemplo, se no caso, ó, eu tivesse uma trilha da camada 1 passando dessa forma aqui, ó, vindo daqui de cima e passando aqui, eu não poderia raspar aqui, porque se eu raspar aqui, eu ia romper a camada 1, e nesse caso, não daria certo. Bacana? Então, você só pode vir aqui, ó, e fazer essa raspagem, quando não tiver, ó, nenhuma das trilhas anteriores passando. Por exemplo, a 2 e 1, ó, não passam por aqui, ó, então aqui eu posso raspar. Agora aqui eu não posso. Por quê? Porque aqui, ó, a minha camada 1, ela já passa, tá ok? Bom, dito isso, pessoal, além disso, é claro, ela também tem a opção aqui dos esquemas elétricos, que na minha opinião, também são muito bons e ajudam bastante, perfeito? esse vídeo aqui pra vocês. Bacana? Vai estar o número dele aí. Lembrando, pessoal, eu não tô ganhando nada pra divulgar, só tô divulgando porque eu uso e eu gosto bastante, perfeito? É só dizer pro representante que fui eu que recomendei, que ele vai estar atendendo cada um de vocês. Bom, dito isso, pessoal, espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero também que ele tenha ficado muito bem explicado. Agora, eu vejo cada um de vocês lá no próximo vídeo e até lá!